Oi, lindão, mamãe, gostosão, que isso, mamãe, você tá brincando no seu caderninho, oh, mamãe, é o bebê alegria, né, meu filho, é, alegria. Oi, mamãe, lindão, gostoso. Oi, moça, a gente tá falando de um assassinato, né? Guilherme. Acabou, mamãe. Olha só, cunha, querendo levantar. Guilherme, você só tem dois meses, meu filho, vai fazer três. Você não tem tamanho de jeito pra ficar querendo levantar, não, ainda mais com essa língua de fora. Gente, eu fico o tempo todo querendo levantar, querendo sentar. Para com as suas pernas, menino. Para com as suas pernas, menino. Para com as suas pernas, menino busado. Fala, oi, vovó. Fala, oi, vovó. Eu sou gostoso, não deixe a minha mãe dormir. Fala, oi, vovó. Fala, oi.